E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E neste vídeo eu estava andando, como quem não quer nada, pelo mapa de Assassin's Creed Odyssey e encontrei aquela criatura muito simpática que está adentrando em seu covil na caverna que parece ser uma criatura muito convidativa e parece que vai me convidar para tomar um cafezinho quando eu chegar perto dele, não é mesmo? Então vamos lá, vamos ver a minha build de arco... Eita porra, não parece que é isso que aconteceu, não é mesmo? Estéropes, o portador do raio. Eita, ele é brabo demais, velho, o dano que eu dou nele. Sai, sai, sai. Eita porra, bicho, vem como, fi? É um ciclope essa porra? É um ciclope. Toma, tira nos olhos. Eita, caralho, deu dano pra caralho. Calma aí, fi. Ah, o bagulho treme junto, mano, ô louco. Ah, o louco, o louco, o louco, o louco. Que porra. Você viu o bagulho me dando do lado, nada a ver. Em vez de eu usar a vida pra me curar, não, eu sou um imbecil e ele quis fazer isso aqui. Eu preciso me curar agora e não posso porque eu sou um retardado. Ai, 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 quis usar habilidade forte ao invés de me curar. Sai, ai, corre do gigante. Para de fazer isso, ô, sou vira da mãe. Ele tem uma vida gigantesca, né, caro? Olha isso. E ele recupera na hora que eu saia do mapa. Ai, maravilha. Eu nem saí do negócio. Vou ficar perto dele, ele tá me matando. Ah, isso aí me segue. Tô dando bastante dano, cês podem ver, seis mil de dano. Ó, ele bate, ó. Bom, são ataques que eu preciso tomar cuidado e são ataques um pouco... Eles são padrões, né, os ataques, não sei se muda. Opa, opa. Nossa, 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 Jesus amado. Eita, porra, eita, caralho. Eita, caralho, toma. Ué, o que aconteceu com o Silo? Ah, ele toma tiro no pai, ele fica Titi. Ai, meus olhos, eu só tenho esse. Calma, calma. Isso aí dá um dano, rapaz. Mano, ele tem uma vida muito grande, Jesus amado. Jesus amado, sai. Não. Ele tem uma vida gigantesca esse via aí, enfim. Porra, eu... Dando esse danão que eu tô dando de seis mil por hit, vai matar rapidão. Morre, demônio. Ai, sai, sai. Calma. Agora a gente leva hit aqui, então tem que tomar cuidado. Deixa eu me curar. Dois, três. Ele faz três e para. Espero que ele continue assim, não me trole. Do nada, ele começa a dar quatro, essa porra. Ah, ele não deixa acertar o zóio dele. Deve ser o ponto fraco. Ah, entendi, ó. Se acerta o zóio dele, fica triste que só tem esse e tem medo de perder esse zóio. Ô, tá maluco, velho? Dois. Ui, Jesus amado, cara. Ô, louco, o bicho veio como, fi? Muito brabo. Sai. Um. Dois. Ele não é o portador do raio? Qual o sentido dele tá usando a água pra me atacar, filho da puta? Você não é o mentiroso. Você não é o portador do raio? Coisa nenhuma. Ele não deixa atacar o zóio dele. Toma no zóio, toma no zóio. Tá doendo o zóio, é desgraçado. Um, dois, três. É isso, velho. Ô, bicho brabo. Será que ele dropa esse tacapizão aí, grande? Um, dois, três. Isso. Toma cuidado, né, velho? Porque senão, já viu, né? Não vai adiantar muito ter o fogo aqui. Mas vai que dá aquela força aí de boa. Um, dois, três. Isso. Vira pra cá, fi. Tem um presente pra você. Toma no meio da cabeça. Errei? Mentira. Eu tenho que parar de atirar quando eu solto o primeiro poder, senão ele solta logo em seguida. Um, dois, três. Yes. Toma. Um, dois, três. Só se manter assim, a gente mata. Eu espero. Opa, opa. Ele vai querer dar aquele gol. Um, dois. Tô acertando seus olhos, desgraçado. Por que senão ajoelha aí? Eu rezo muito porque não acabam as flechas. Dois, três. Vira pra cá, filha da mãe. Toma, mano. Um. Vai bater várias vezes. Ou vai bater uma só? Agora deu bastante dano. Meio do zóio. Toma, toma. Não tampa esse zóio não. Tampa esse zóio. Acho que eu não tô vendo seu zóio. Toma, toma. Um. Vai bater duas vezes. Três. Quatro. Cinco. Tá bom. Não vai bater a quinta. Beleza. Calma, calma, calma. Um. Dois. Uhul. Três. Moleque, você tá pegando fogo na água. Você não mete nada. Tá bom. Calma, calma, calma. Calma, calma. Quero acertar esse zóio seu aí. Um. Dois. Três. Agora quase tomei, hein? Quase tomei no meio da beça. Toma, rapaz. Vamos lá. Nossa, agora pegou em cheio no zóio. Você é louco. Eu acho que ele ficou bravo. Eu acho que ele vai mudar o esquema de combate dele. Já foi na metade da vida. Estou com medinho. Estou com medinho desse cara porque ele não parece estar do jeito que ele estava antes. O que você vai fazer, meu amigo? Calma, vai com calma. Eu sou seu amiguinho. Só quero te matar. Só relaxa. O que ele vai fazer diferente agora? Ah, porra. Tá batendo um monte de vez agora. Tá me dando coceira no zóio agora. Você acredita? Ah, mas vai segurar, zóio. Pode coçar aí que eu não vou coçar você, não. Nossa, ele taca um monte desse. Acabaram, velho. Um, dois, três. Ah, continua três. Vira pra cá. Olha o tanto que o seu peito toma no meio do zóio. Hehehe, rapá. Queima, queima, queima. Uh, calma. Agora eu não vou segurar. Ele taca um, taca outro. Taca outro. Taca mais um. Não. Uhul. Uhul. Não. Isso aí ele taca um monte de uma vez. Deixa eu usar isso aqui. Só pra garantir que eu não vou morrer. Assim a gente fica um pouquinho mais seguro, né? Um. Dois. Três. Tudo bem que é três só. Isso aí eu não conhecia não. Que que é isso? Põe o zóio. Doeu, né? Sempre guardar um por causa da minha vida abaixar do nada. Aí, aí. O fogo ajuda, né? Já que ele dá o dano equivalente ao minhas flechadas. Dá um, dá um, acho que metade só do dano. É, dá um pouquinho mais e dá uma ajudinha. Um. Dois. Três. Aí ele tampa o zóio na hora que ele tá correndo pra ninguém aceitar. Um. Ui, meu Deus. Calma. Isso, meu amigo. Isso. Ai, eu vi mais um. Não sabia. Caralho. Eu não vi. Não é sacanagem. É sacanagem. Não vi. Não vi mesmo. Presta atenção, caralho. Não posso vacilar assim não. Tá maluco? Agora que ele tá morrendo. Ó. Vou bater mais uma. Ó, um curaco por completo. Só pra... Eita, o que que é isso, irmão? Agora ele tá apelando pra caramba, velho. Não apela não, desgraçado. Calma. Um. Ai, ai, Jesus amado. Calma, calma. Só mandei a calma. Só mandei a calma. E meu nariz para de calçar. Eu agradeço. Calma, calma. Tá quase, quase lá, meu amigo. Quase lá. Vira aqui, vira aqui, fi. Vira aqui. Meio do zóio. Toma. Doeu, 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 né? Doeu, rapaz. Doeu. Doeu. A gente aproveita pra carregar os especial aqui agora. Um, dois. Pegou em mim, cara. Pegou em mim ainda. Você acredita? Ai, meu Deus do céu. Que medo. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza. Nossa senhora. Jesus, Jesus, calma. Calma. Ai, deixa eu coçar a minha nariz, gente. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Pronto. Sou mais tranquilo. Ui, meu Deus. Não, não. Ui. Nossa, passou raspando essa aí, hein? Nossa, ele tá com um monte, né, velho? Puta merda. Vai. Vá lá, mãe. Dois. Três. Ai, que medo. Quase vacilo, hein? Quase vacilo, hein? Vira pra cá, vira pra cá. Pô, ó. Meio do zóio. Ó, mais um. Só de sacanagem. Nossa. Não vai virar pra lá. Dois. Ele foi três. Quatro. Quatro. Solta quatro, mas... Tomar cuidado. Só pra... Quase morrendo, velho. Uh. Ah, eu vou arriscar. Vai morrer, vai morrer, o desgraçado. Yeah. Matei o filho da mãe, rapá. Que que é isso? É muita deselegância pra uma pessoa só. Meu amigo, eu matei os trops. Os trops. Os trops. Os portador do raio. O famoso gigante. Olha o tamanho desse bicho, filho. Tadinho dele. Só tinha um zóio. Vou atirar no zóio dele. Toma. Oxi. Tá vivo, filho da puta. Não, tá morto. Vou tirar até uma fotinha aqui com a Annie. Ah, vou tirar uma foto. Isso aqui vai... 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 Vai pra thumb do vídeo. Não, eu quero ficar aqui. Vamos botar uma posição mais legal. Aqui, ó. É isso aí, galerinha. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Mas antes, vamos só investigar essa caverninha dele aqui. Só pra ver o que que tem aqui dentro. Não tinha porra nenhuma. Tem nada aqui dentro. Foi uma matalha difícil. Foi uma matalha complicada. Porque ele é meio tenso e demorado. Mas... Matamos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Deixa o... Ué, cadê o corpo dele? Ué, sumiu. Rapaz do céu. Sumiu o corpo dele. Deixa o like. Deixa o gostei. Ativa o sininho. Comenta. Vai e compartilha com seus amiguinhos. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Até o próximo vídeo. E tchau. Não esqueça do like.